E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um deck muito especial aí pra você chegar na arena 6, 7, 8, até mesmo na arena lendária, entendeu? Esse tá aí o deck na tela aí, e antes de eu começar a batalha aqui galera, eu queria pedir a ajuda de vocês aí, que dê o like galera, o like ajuda demais, bota uma mensagem, compartilha o vídeo E você que tá chegando no canal hoje, se inscreve no canal e aciona aquele sininho lá, pra receber todas as notificações dos vídeos novos que eu posto aqui no canal, que eu tô postando todo dia às 20 horas, entendeu galera? Mas vamos fazer o que é mais importante aqui, vamos partir pra batalha aqui galera, olha isso galera, chegamos aí na arena aí, vamos ver aí qual vai ser o desenrolar aí dessa partida aí, vamos lá Botar a lápidezinha aqui, ih rapaz, tá vindo com fornalha hein, fornalha nível 6, não vai dar muito trabalho pra gente, só que eu botei a fornalha no lugar errado Ah, coloquei na verdade a minha lápide no lugar errado né, mas a fornalha dele é nível 6 galera, então vamos de boa Vamos brotar nosso... Vamos brotar nosso gigante aqui ó galera, isso aí, vamos brotar nosso gigante, vamos jogar nossa mosqueteira logo lá Isso, pegou lá, destruímos lá, até quem vai chegar na torre galera, ele brotou ali o... Ih rapaz, jogou um zapzinho ali, pega ela, pegamos ela, top galera, ficou bonito aí ó Chegamos bonito na torre, vamos dar um prejuízo muito grande naquela torre lá Levamos a torre de ralo, ha 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 ha, moleque, esse deck é muito top galera, esse deck é muito top Pode copiar, se liga aí ó, como a gente chegou com violência lá, entendeu? A fornalha dele é nível 6 cara, então ele levou um prejuízo muito grande naquela fornalha Na... Naquela puxada ali cara, que ele jogou, fui pro outro lado né E joguei a lápide sem querer ir pro lado certo né, entendeu? Mas vamos que vamos, vamos brotar o... O nosso mega servo do lado de cá E vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer ali, vamos ver qual vai ser o desenrolar dele Vamos brotar nosso gigante aqui ó galera Que... Olha isso, vamos brotar aqui a nossa pepequinha aqui Vamos jogar nossa... Nossa flecha lá, show Olha, estamos indo pelos dois lados galera Vamos ver, vamos ver qual vai ser o desenrolar aí pra ele aí ó Vamos chegar na torre com violência Ih, ele já brotou duas lápidezinhas ali, duas paradinhas de... Ha 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 De fornalha, ele tá desesperado Vamos lá, vamos jogar aqui ó Show, vamos jogar Valkyrie ó, top Isso aí ó, já levamos o corredor dele Será que a gente vai ganhar sem encostar na torre galera? Ih, não vai dar não porque ele veio com... Vamos jogar ali Chegou na torre galera Quase que ele não dá dano na torre cara Se eu tô com a minha lápidezinha aqui Eu ia levar tranquilo... Opa Vamos jogar aqui ó, vamos jogar... Agora ele veio com tudo ali, o corredor Deu outra porradinha Rapaz, agora o cara tá vindo abusado mano, vamos jogar o gigante lá Dezesseis segundos, vamos jogar o gigante lá e vamos ver qual vai se elezinho rolar Ele vai ter que defender com alguma coisa ali Olha isso galera, dez segundos Falei pra vocês que esse deck é top Entendeu? É muito forte na defesa Entendeu? Vocês tem que ficar atento que... Olha lá, além da levão, monta a torre show Galera, dois a zero Vocês tem que ficar atento com a flecha Que às vezes ele pode estar utilizando servos Entendeu? Um baúzinho de ouro aqui O que eu tenho pra vocês galera, hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Tamo junto, abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal se inscreva Tamo junto, abração Fui